E no vídeo de hoje eu trago pra vocês os pontos negativos desse carinha aqui, o Galaxy A03s. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje, como eu já falei, eu trago pra vocês os pontos negativos, na minha opinião, do Galaxy A03s, tá bom? Tem sim pontos positivos, mas no vídeo de hoje nós vamos tratar dos pontos negativos. Então já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. Então sem mais delongas, bora lá pros pontos negativos do Galaxy A03s. E o primeiro ponto negativo desse aparelho, na minha opinião, é sobre o carregador que vem na caixa desse smartphone, tá? É um carregador de apenas 5 watts. Sim, você ouviu bem, 5 watts é o carregador que vem dentro da caixa desse aparelho. Aí você pode falar, pô Gustavo, mas é um smartphone de entrada. Gente, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, é uma super bateria. Deveria vir pelo menos, no mínimo, um carregador de 10 watts, ou o ideal seria um de 15, que é o que esse smartphone é que suporta, tá? Ele suporta até 15 watts, tá bom? Mas a maravilhosa Samsung manda apenas um carregador na caixa de 5 watts. É uma vergonha, gente, uma vergonha. Então conta, sim, com um super ponto negativo o carregador que vem dentro da caixa desse aparelho. Segundo ponto negativo desse smartphone tá aqui atrás, ó, nas suas câmeras, tá? Eu fiz os testes, tanto de dia quanto à noite. À noite ele se sai um pouco pior, tá? De dia ele se sai um pouco melhor, tá bom? Mas vale ressaltar e vale lembrar novamente. Esse carinha aqui é um smartphone de entrada, tá? Ele não tem como foco fotografia, nem gravação, beleza? Então você não pode exigir muito desse smartphone. Mas conta com um ponto negativo porque a qualidade não é tão boa, beleza? Mas caso você queira foco em fotografia, dá pra você pegar aí algum aparelho que seja algum modelo mais novo acima desse smartphone. Terceiro e último ponto negativo desse aparelho é sobre a sua tela. Mais precisamente sobre as cores da tela. Não são cores muito fiéis, tá bom? Você vai conseguir perceber uma baita diferença no preto, no branco, nas cores que são aí coloridas também. Você vai perceber uma bela diferença de cor, levando em consideração aí a tela desse smartphone, é o smartphone de entrada. Então a tela não é das melhores. Não era pra ser desse jeito, já que a tela é da própria Samsung, tá bom? Deveria vir com uma tela melhor, na minha opinião, nesse smartphone. Graças a isso, conta aí como um ponto negativo, na minha opinião. Então é isso, esses foram os pontos negativos do Galaxy A03s. Eu convido você a assistir também os pontos positivos. O link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Então, eu fico por aqui mais esse vídeo. Um grande abraço pra você. Até a próxima. Falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?